Atenção pessoal aqui do canal do Youtube Lina Luz Oficial, mais um vídeo maravilhoso, vocês precisam ver e compartilhar. E quem me cedeu esse vídeo foi o canal Servos da Rainha, através da pessoa do Padre Reinaldo Pinheiro. Se inscrevam também neste canal e compartilhem. A Mãe de Deus vem à Terra e faz o último apelo à conversão. Padre Filipe, de saudosa memória, foi responsável em Mediogore pelo acolhimento dos peregrinos de língua inglesa. Ele nos deixou esta belíssima mensagem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Cumprimento todos vocês do Brasil. Quando fui ordenado, eu desejei ser missionário no Brasil. Isto foi em 1957, porque meus irmãos estavam no rio Tapajós, Itaituba, Belém e Santarém. Mas o provincial não deixou que eu fosse para o Brasil. Então eu fui para a Terra Santa. Eu era guia lá. Meu pai e minha mãe são da Croácia. Por isso, quando ouvi sobre as aparições de Nossa Senhora, desejei vir aqui ajudar os peregrinos, ouvir confissões, falar sobre Nossa Senhora, da maneira como eu fazia na Terra Santa. Cheguei aqui em 1986. Desde então, tenho ajudado os peregrinos. Tem sido uma experiência maravilhosa para mim. Amo Nossa Senhora e amo Jesus da Terra Santa. E assim, vim aqui também para continuar falando às pessoas a respeito de Jesus e de Maria. Para você, que talvez nunca vier aqui, desejo que compreenda que nós precisamos de Maria. Nós necessitamos da Virgem Maria em nossas vidas. Ela pertence. Ela faz parte de nossa fé. Ela não é extra. Acreditamos no que a Igreja nos ensina sobre a Virgem Maria. Que precisamos acreditar nela. Pois é ela que nos dá Jesus. Nós não a colocamos em primeiro lugar. Mas ela nos traz Jesus. Assim, nós aceitamos Jesus trazido por ela. Uma mensagem de Nossa Senhora que eu gostaria de transmitir a vocês é a consagração ao Imaculado Coração de Maria e ao Sagrado Coração de Jesus. Em 28 de novembro de 1983, Nossa Senhora pediu a consagração ao coração do Seu Filho Jesus e ao Seu Imaculado Coração, tanto individualmente quanto a nível família e de paróquia. O próprio Santo Padre consagrou e pediu a todos os bispos que se juntassem a Ele em 1984 para fazer a consagração ao Imaculado Coração de Maria. Todos nós pertencemos a ela. Se nós nos entregarmos a Maria, ela nos levará a Jesus. Desejo a todos vocês muitas bênçãos de Medjugorje. Espero que aceitem esta mensagem de entrega pessoal a Jesus e a Maria, agora e sempre. Amém. Adquira o filme completo. E veja também os outros vídeos aqui do canal. Você vai gostar muito. Este canal, ele é abençoado, porque ele faz a diferença na vida das pessoas. Deixe o seu like, o seu pedido de oração e o mais importante, compartilhe.